Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal durante todo o mês de novembro, que já passou. E agora, durante o mês de dezembro até o dia 23, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Sazon, 991-270101, preparando um delicioso prato com produto e Sazon. E você manda essa foto para o WhatsApp, com o nome completo, endereço, telefone de contato. No dia 23 de dezembro, a gente vai divulgar aqui os ganhadores ao vivo aqui no programa agora. Lembrando que ainda, todas as sextas-feiras, a gente vai sortear o kit com os temperos Sazon, que são as duas cestas aqui que você sempre acompanha, viu? Sazon, deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é com você. Obrigado, 11h42, tenho que mandar um alô especial para a Marcinha Lasmar, que deixou tudo prontinho aqui para a gente, que hoje está de folga em casa, acompanhando agora ela e o querido Robson Teixeira, casal especialíssimo ali, preparando o almoço já numa boa neste feriado. Não posso também deixar de mandar aquele abraço especial para o meu amigo Ivan Nascimento, que hoje acompanhou agora de casa. Está tranquilo hoje, né Ivan? Só curtindo a Marina, numa boa. Que maravilha para o Ivan Nascimento também, que está em casa. Agora eu vou dar moral, tenho que dar moral para a Ingrid Formoso, a nossa querida Formosão, que também, eu não sei se está em casa, porque a Ingrid realmente não para em casa. Mas se estiver, certamente está ligada com a gente no programa da comunidade. Dá um alô também para a galera que está aqui trabalhando nesse feriado, né? Para a Luana Lima, para a Karina Amazona, para o Joãozinho também, para a... Hã? É o Joãozinho, o Joãozinho. Dá um alô também, mostra a todo mundo. Luana Lima, que hoje veio em homenagem ao mosquito da dengue. Vamos combatê-lo, né Luana? Dá um alôzinho. É estilo, lógico que é estilo. É estilo. Karina, dá um alôzinho aí. Isso. Mostra o Mário, é o Mário que está ali? É o Nelson, seu Nelson também na batalha. Todo mundo batalhando, acendeu a luz lá do fundo, já para dar um alô. Duvido cortar lá para mostrar o Nelson. A silhueta de um balança-mão aí, Nelson, no fundo. Eita, rapaz. Tem a Sarinha, está todo mundo trabalhando, que é uma beleza. Joãozinho, mostra o João. Mostre o João ao telefone. Com quem será que o João está falando no feriado, né? Já está meia hora no telefone, é por isso? É, o Joãozinho. Mostra a Sara agora. Sara. A Sara, a Sarinha, a Sar... Essa! A Sara já fica cabreira, né? Eu não sei por que ela fica desse jeito. Vou dar uma moral para a equipe que está no Switcher também, realizando mais uma edição do programa da comunidade. Hoje, no comando do querido Eduardo Asfora, Copperfield. Eduardo Asfora, Mr. M, carinhosamente chamado de... Isso, Ricardinho. Isso aqui é sintonia. Eduardo Asfora, que está lá no comando, está o Cristiano Loureiro, está o Gesiel, está a Priscila Mello, carinhosamente chamada de Frida. É a Priscila, que está lá também no GC com a gente. Quem mais que está aí dentro? É o Ricardinho. Lógico! O inigualável, como diz o pessoal do Garantido. Inimitável, inigualável. É o Ricardinho. Gente boa! É o querido Ricardinho. Aqui com as câmeras, com a gente na câmera robô, na câmera móvel, no trilho, na grua, o meu amigo Carlinhos. Salve o seu Carlinhos! Ele que manda aquele beijo bodozinho todos os dias aqui para você. Vamos em frente com o programa da comunidade, vamos trazer agora informações que vem lá do centro de Manaus, ali das proximidades do porto. Tem muita gente que está pisando na bola e vai acabar gastando mais. Isso porque a procura pelas passagens de barco para os municípios do interior e também para os nossos estados vizinhos aqui, estão muito além das expectativas. Além que eu falo é que está abaixo mesmo. Está fraco o movimento. A procura por passagens de barco está devagar. E aí o que acontece? Como o pessoal está demorando para comprar, já vai comprar lá pela segunda quinzena de dezembro, e aí o preço vai aumentar. E segundo os vendedores, esse aumento não é pouco não. Chega a 50%, como nós vamos acompanhar agora na tela do programa da comunidade, na reportagem completa. Solta aí, diretor. Para muitos, viajar de barco é a melhor opção. O meio de mais econômico é o barco, né? Na minha recepção. Dá para a gente ir e voltar, tranquilo, de barco. Gilson vai para Manaquiri com a família. O industriário prefere ir de lancha a ir de ônibus. De ônibus, demorar mais um pouco, né? Se você atravessar para o outro lado do rio, aí pegar outro e assim, vale a pena. Vale a pena de lancha. O movimento pela Manaus Moderna começou a aumentar nos últimos dias, devido à época de fim de ano. Neste período, os destinos mais procurados são regiões do Baixo Amazonas, Pará e Roraima. Não está aquele convívio muito de passageiro, porque devido a, como é que se diz, a crise, né? A crise afetou muito aí o concessionamento de viagem. Hoje, uma viagem de lancha aqui no porto da Manaus Moderna, para municípios mais próximos, está saindo por volta de 30 reais. Já para municípios mais distantes e também para outros estados, custa em média de 50 a 250 reais. E isso eu falo hoje, porque a partir da semana que vem, a alta temporada chega e o preço deve dobrar. E as pessoas que vendem essas passagens estão preocupadas com essa situação. O movimento, devido a essa crise, né? O movimento começou agora essa semana, né? Passagens aumentaram, estão aumentando, quem comprou antecipado vai ver errado o preço que está. Por enquanto, os comerciantes vão continuar com as passagens na mão. Por enquanto, né? Mas a tendência é que o movimento aumente, aumente bastante. A gente sabe disso. E o porto da Manaus Moderna fica bastante movimentado. Apesar da crise, o movimento é intenso. Por exemplo, Eduardo Asfora vai para o São Sebastião do Atumã. Vai quando, Eduardo? Dia 27, São Sebastião que o aguarde, não é verdade? Isso. Praça de São Sebastião do Atumã. Sinuca com o sogro. Como é o nome do sogro? Seu Valdir. Espere, seu Valdir, que Eduardo está chegando. Vai levar no bolso dinheiro pra caramba pra apostar com o senhor aí na sinuca, né? Brincadeira não. Vai ter adetudinho que não sabe nem pegar no taco. Quanto mais derrubar uma bola. Olha, a gente continua falando sobre economia, né? Falamos do preço das passagens e da procura que ainda está baixa. Agora nós vamos falar dos tradicionais efeitos de Natal. É comum nessa época do ano a gente acompanhar as casas iluminadas, é pisca-pisca, é cascata. Ontem tinha alguém procurando uma tal de uma cascata aqui, não sei quem foi aí. Quem era que estava procurando uma cascata de pisca-pisca? São coisas comuns dessa época do ano e que os comerciantes estão se preparando. Porque nesse momento de crise tem que ter, além, é claro, de muito brilho, tem que ter um preço atrativo. Na verdade, o brilho maior hoje fica por conta do preço, como a gente acompanha na reportagem aqui na tela do Aguara. Solta aí. No carrinho de Odaíra, apenas um Papai Noel, porque não está dando para gastar muito, não. Se você não tiver o seu foco do que você quer comprar, você acaba saindo fora do orçamento. Já esta dona de casa resolveu gastar um pouco mais e vai levar mais enfeites natalinos para decorar a casa da família. Eu acho que eu estou gastando a mesma coisa, porque sempre falta alguma coisa para o outro ano. Então, isso é um complemento. Mas é complemento mais o mesmo valor que eu gastando no passado, estou gastando esse ano. Quanto? 300 reais. As vendas natalinas já começaram. A Confederação Nacional do Comércio prevê queda de 4,8% nas vendas por causa da crise. Mas os lojistas estão fazendo de tudo para atrair os clientes. Neste fim de ano, os lojistas adotaram estratégias diferentes para fugir da crise. Uma delas é a mudança no horário de funcionamento. As lojas do centro devem ficar abertas até 8 da noite, uma hora a mais que o horário normal. E durante as vendas de Natal, as lojas também abriram as portas aos domingos. O que nós, comerciantes, os lojistas, estamos fazendo? Cada um tentou se virar da melhor forma possível. Esse ano, nós vamos vender equivalente ao mesmo que o ano passado. Então, estamos dando por satisfeitos. Houve uma, se você for comparar a inflação e tudo, vai haver uma queda, mas o número de venda igualou ao ano passado. Nesta loja, por exemplo, os artigos natalinos variam de 3 a 15 mil reais, como esta árvore de LED. Mas também tem produtos mais em conta, como pisca-piscas, pré-zépios e enfeites. No centro da capital, os comerciantes esperam que as vendas aqueçam nos próximos dias. Daqui para sexta-feira, nós queremos que vai melhorar. Dez a dezoito, quinze reais. Esse é o preço que a gente colocou, né? Porque ano passado, os pisca que a gente está vendendo de quinze, né? Era vinte reais. Esse ano, nós tivemos que colocar o preço lá embaixo, para poder sair. Já este empresário não quer saber de crise, não. Para ele, o significado do Natal é muito maior. Manter sempre, né? Porque isso vem passando de geração em geração, né? Antes eu vinha com a minha mãe, agora eu já venho com meus filhos, acompanhando a minha mãe, entendeu? Já é uma tradição. Já, independente de crise ou não, tem sempre que manter essa tradição, que é muito importante. De fato, é muito importante nesse momento de crise. Realmente, o consumidor precisa ter um comportamento diferente, usar da criatividade. O comerciante também, para manter as vendas, manter as vendas. E isso se faz com muita criatividade, é o que a gente observa. Ainda não tinha visto o Papai Noel pular daquele jeito, igual o que o Xano mostrou ali para mim. Lá em casa tem uma gangue de Papai Noel, que a dona Roberta se encarregou de contratar. A gente vai tropeçando nos Papai Noel. Não é brincadeira, não. É Papai Noel para todo lado fazendo a festa, mas pensa que ela não comprou nenhum. É tudo dos anos que foram passando, que ela juntou e fez uma decoração muito inteligente e economizou dinheiro. É uma beleza isso. Tem que ter muita, mas muita criatividade para nesse Natal manter o brilho sem perder dinheiro, que é o mais importante. Agora, essa árvore de 15 mil reais só dá para o Eduardo Asfora. E ele vai levar para São Sebastião do Atumã, aquela árvore lá. Não é verdade? São Sebastião do Atumã. E claro, tem em casa que mantém a tradição de Natal todos os anos. E a tendência é que a tradição se fortaleça e que a decoração aumente. É o caso de um professor de artes que acabou transformando pelo menos três cômodos da casa onde ele mora em uma verdadeira cidade de Natal. Vamos ver aqui na tela. Uma cidade dos sonhos onde tudo é alegria e diversão. Assim é a cidade de Natal criada pelo professor Nogueira há 15 anos. Aqui não existe sala de estar, televisão e muito menos um espaço para isso. As paredes tomam forma com luzes e pinturas. Um verdadeiro sonho de criança. A mania de enfeitar a casa começou no quarto do professor Nogueira quando ele tinha 22 anos. E por uma promessa motivada pela saúde da mãe, se expandiu para o restante da casa. Nós estamos homenageando as pessoas que fizeram alguma coisa para que isso crescesse. Então a minha família deve vir. Juntamente com a história da minha família, a gente vai fazer um slide de onde nós viemos, de que estado nós viemos e por que nós ficamos aqui. No ano de 2004, o professor chegou a pensar em desistir de continuar enfeitando a casa depois de perder a mãe. O quarto deu lugar aonde fica o presépio por ela ser muito religiosa. Hoje o local recebe a ajuda de várias pessoas. O sonho continuou. Nós tivemos crise, mas tivemos pessoas que ajudaram. Este ano, graças a Deus, não ficou somente no meu bolso, porque de repente eu gasto quase todo o meu ordenado nisso. Nogueira é professor de artes e olha, o projeto de decorar a casa só está assim com a ajuda deles, os antigos alunos. E após o término da nossa época de dança, nós nos tornamos amigos, amigos de uma vida toda e nós agregamos ao projeto. A casa do professor Nogueira hoje é conhecida na comunidade por ser assim, quase toda enfeitada. E pensando no futuro que incentiva essas crianças... Foi por causa do meu tio, que ele me apresentou todo mundo, aí eu fui dançando. Eu não sabia nada no começo, mas agora eu sei tudinho. A casa do professor fica aqui no Beco do Rosário, no São Raimundo. E se a cada ano o significado do Natal vai se perdendo, por aqui ele só cresce. Porque ainda existem pessoas que creem no verdadeiro sentido da data. Sem dúvidas, o verdadeiro sentido da data é a solidariedade, é se juntar para fazer o bem. Há quem se junte para fazer essa decoração especial de Natal, que lembra as pessoas do verdadeiro sentido, com o presépio, o nascimento de Cristo. Há quem se junte, por exemplo, para fazer aqueles mutirões que são sempre bem-vindos, de boas ações comunitárias, de levar presentes para a criançada, nas comunidades mais carentes e mais distantes. Isso tudo é louvável. É por meio dessas pessoas, que são empreendedores sociais, que a gente vê o Natal por outros olhos, de uma outra maneira. Não só o Natal do Papai Noel vestido de vermelho, mas o Natal da estrela, o Natal de Cristo, o Natal do Menino Jesus, que nasceu para trazer paz ao nosso mundo. E a gente sente paz quando vê pessoas como essas trabalhando em prol da comunidade. Isso é muito bom, isso é muito importante. São 11 horas e 56 minutos. Obrigado pela sua audiência. Deixa o agora, o programa da sua comunidade, a gente está esperando aquela sua selfie na frente da TV. Manda para cá, mostra para a gente de onde você está assistindo agora, que a gente exibe tudo aqui na tela. Enquanto isso, tem dica na tela para você? É recado da Marcia Lasmar, vale a pena ficar atento, hein? Amaral, joga para mim, que eu tenho uma dica para dar para você que está aí do outro lado. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vamos ver os resultados obtidos por quem usa a Lipomax? Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos associado ao Lipomax Shake. Substituí a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado e emagreci. Sim, muito obrigada Lipomax. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Olha, vem assim, em sachê, que possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. 11 horas e 57 minutos. Quero agradecer imensamente a você que está aí do outro lado, nas comunidades aqui da capital amazonense e do interior, que sempre ligam para a gente. Quero lhe dizer uma coisa. Cada ligação atendida, ela gera aqui um protocolo, é tudo registrado e a sua denúncia não é esquecida. A nossa equipe de produção entra em contato com a autoridade responsável pela solução e faz pressão mesmo. Enquanto eles não respondem, a gente não sossega. Muito obrigado pela sua ligação, pela sua confiança e também pela sua audiência. São 11h58 ainda nesta edição. O programa agora vai trazer um panorama dos últimos dias na cidade de Parintins. A situação é preocupante. A população que nos assiste em Parintins pelo Canal 22 está preocupada, está apreensiva. Muita gente está com medo. Algumas famílias, inclusive, deixaram de sair de casa, porque o ambiente é de ameaça. Houve tiroteio nas últimas horas. As pessoas estão feridas e tudo isso está acontecendo em uma sequência. Uma sequência de violência, uma sequência de crimes que tem assustado a população de Parintins. E ainda nesta edição, nossos repórteres vão nos atualizar de tudo aquilo que está acontecendo na ilha. Você vai acompanhar detalhes apurados pela equipe do programa da Comunidade em Parintins, que mostram para a gente a situação de medo que foi submetida à população de Parintins nos últimos dias. E mais, as providências que precisam ser tomadas pelas autoridades de segurança. São 11h59. O programa agora volta já já. E mais, as providências que precisam ser tomadas pelas autoridades de segurança.